E em Rio Preto, uma mulher de 34 anos foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto no estacionamento de um shopping. A Melissa Alcântara teve acesso ao boletim de ocorrência e traz os detalhes pra gente. Mel, conta tudo, mais um caso de violência na região, né? Pois é, Jéssica, mais uma situação. E de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no carro com o filho dela de 4 anos. Ela estava dentro do carro, no banco do motorista, criança no banco traseiro e os vidros abertos. E ela contou pra polícia que viu quando esse homem passou pelo carro encarando. Ele voltou logo em seguida, tinha uma sacola na mão e anunciou o assalto. Ela na hora contou que ficou desesperada, ficou muito assustada e a reação dela foi tentar subir o vidro. Nesse momento, então, o assaltante deu uma facada na mulher de 34 anos. Essa facada atingiu ali o peito e a perna dela. Depois disso, ele saiu correndo e a equipe de segurança já percebeu o que estava acontecendo e começou a procurá-lo. Aqui, dentro do estacionamento do shopping, começou então uma busca por esse assaltante. Ele foi encontrado, foi localizado ainda dentro do estacionamento. A mulher reconheceu esse homem como uma pessoa que a teria agredido, a teria tentado assaltar. Assaltar, então, o homem acabou confessando que tentou assaltar essa mulher. A polícia foi chamada, todos foram encaminhados para a central de flagrantes. Na central de flagrantes, ele foi preso, então, por tentativa de roubo. E lá foi verificado que ele já tinha várias passagens pela polícia por vários outros crimes. Apesar do susto, essa vítima sofreu ferimentos leves e passa bem. Agora, por meio de nota, o shopping afirmou que respondeu prontamente a esse perigo, que a equipe de segurança imediatamente percebeu o que estava acontecendo e já deu uma resposta, já capturou esse cidadão e segurou ele até a chegada da polícia. e enfatizou ainda que o foco do trabalho aqui da equipe de segurança é sempre a segurança tanto de lojistas quanto de clientes. Jéssica. É cada barbaridade, né? Obrigada, Mel, pelas informações.